Meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Vamos aí aos palpites do dia 7 de junho de 2022. Amanhã que é dia do carneiro, dia da águia e também o dia do porco. Tá aí uma do porco aí bonita, 169. Coloquei também a 845, porque na esquerda da tela você vai ficar com o telefone do meu grande amigo Luan, aí da estrela da sorte. E o final dele aí é 845 e essa daí é bem viciadinha, né? Tá, vamos ficar ligado. Ih, cachorrão aqui tá uma mala hoje, né? Tá aí algumas duplas boas aí pra amanhã, ó. Carneiro e porco, carneiro e águia, porco e águia e porco e urso. Tá, vamos aí às viradinhas de amanhã. Aqui, ó, 269 do porco. Aqui, 869 do porco. 325 do carneiro. 625, 526 do carneiro. Aqui, 226 ou 626 do carneiro. Aqui, 528, 825 do carneiro, bastante. Viradinha de carneiro, hein? 827 do carneiro, 872 do porco. 870 do porco. Aqui, 569 do porco. Aqui, 372 do porco. E aqui, 225 do porco. 928 do carneiro. Os cachorros vão ter uma festa, hein? Será que vai dar cachorrão na coroa? Não tô com boa pra pedir cachorro, não. Eu tô na volta do avestruz, pavão e galho. Então amanhã as dezenas dominantes é 0770 0077. Os bichos do dia, carneiro, águia, porco, vaca e peru. Tá aí, 3 milhadas pra jogar invertido. É, eu vou ser obrigado a jogar nesse cachorro, hein? Tá uma festa o cachorro. E tá aí algumas centenas. Agora eu vou ser obrigado a fazer um terno combinado aqui, ó. Galo, pavão, avestruz e cachorro. Acabou, costuma deixar os cavalos pastar na rua. Nunca vi, pá. Ele não vai achar nada pra comer na rua. Só o resto de comida. Ele gosta de mato, né? Os cachorros ficam tudo doidos. Então tá aí os palpites, então, aí. Para o dia 7. Forte abraço a todos aí. E boa sorte!